É isso aí galera, Emerson Brasa Music, novamente na área aí, beleza? Com mais um instrumento vendido aí pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br E esse banjão aqui bonitão já tá vendido aí, mas você pode comprar um igualzinho esse aqui pela minha loja virtual pra ganhar até 12 vezes no cartão. Esse banjo bonitão vai lá pro Rio de Janeiro, pro grande Fábio Santana, beleza? Fábio Santana que comprou pela minha loja virtual, tá levando a capa aí, beleza? Aqui, banjo captação ativa com afinador aqui, você pode ver aqui, ó, banjo de fibra, bonitão, dá um som legal aí na roda de samba, já temos aqui o afinador, beleza? Aqui é o banjo, apelidado, apelida ele como banjo aranha, você pode comprar na minha loja virtual, beleza? A escala do braço dele é aumentada aqui, tem mais escalas aqui, você pode fazer mais acordes, mais notas lá, mais solo, beleza? E se você gostou desse banjo aí, quer ver o som dele, é só entrar na minha loja lá, emersonbrasamusic.com.br Valeu? Se tiver alguma dúvida também, só manda e-mail pra mim, emersonbrasa.gmail.com Beleza? E também tem as minhas apostilas, você comprando minhas apostilas aí por R$30, você vai concorrer a um banjo ou um cavaquinho, beleza? Se você comprar quatro apostilas, você vai pagar somente R$100, e vai concorrer a dois banjos e dois cavaquinhos. Se você não for sorteado e ter gasto esses R$100 aí, você vai ter R$100 de desconto na compra de qualquer instrumento musical de corda lá, beleza? Banjo, cavaquinho, violão, bandolim, você vai ter os R$100 como desconto, beleza? Se você não for sorteado. E ainda vai ter as apostilas que já adquiriu pela minha loja virtual. Qualquer dúvida, manda e-mail lá, valeu? Um abraço! Um abraço!